Olá, seja bem-vindo, Empresários de Sucesso TV está no ar. Vamos conversar com Daniela Santos, advogada e fundadora do Escritório de Advocacia, Daniela Santos. Doutora Daniela, seja muito bem-vinda ao Empresários de Sucesso. Olá, olá Karina, olá a toda a produção do Empresários de Sucesso. É uma alegria e satisfação estar aqui com vocês. Espero que a gente faça um papo bem bom aí, que sirva de inspiração, que sirva de exemplo, enfim, da minha trajetória, da minha carreira. Muito bem, muito agradecida e muito feliz por estar aqui. Prazer é nosso. Conta pra gente, doutora Daniela, como é que você ingressou na área do direito e também sobre a história da criação do seu escritório. Eu ingressei nessa área já desde pequena, que eu queria ser advogada, eu acho muito bonita, né? Um júri, eu amava assistir filmes de júris, enfim. Ingressei na faculdade, com os meus 19 anos, saí na minha terra natal, a Unaí, Minas Gerais, e pra estudar, porque na época não tinha faculdade lá na minha terra. Fui estudar fora, na época que eu fui pra Franca, posteriormente eu pedi transferência e me formei em Brasília. Em Brasília, já no sétimo período à frente, eu comecei a fazer o estágio, me apaixonei por um estágio num escritório muito renovado em Brasília, de um juiz, onde eu aprendi muito. E junto ao estágio e com o professor de Direito de Família da minha faculdade, da época, que era encantadora essa matéria, e esse professor também, acabou que eu me identifiquei mais ainda. E a minha monografia, inclusive, a minha defesa foi a temática do Direito de Família. Então, a minha identificação por essa área começou a ir a divulgar. Depois que eu me formei, fui estudar pra carteira, fui tirar a carteira da ordem, porque nós, eu era apenas uma bacharel em Direito, né? Nós saímos da faculdade e não temos um trabalho ainda, precisamos de nos habilitar. Então, estudei muito, bastante, vim embora pra Recife, tá? Cheguei em Recife e pensei, vou reconhecer o mercado e vou começar a trabalhar em escritórios. Passei algumas seleções aqui em Recife, pra trabalhar com grandes escritórios aqui. Mas a minha vontade de empreender, a minha vontade de lutar, de querer advogar, de querer já enfrentar, falou mais alto e a paixão pelo Direito de Família, então, foi assim, desde a faculdade eu já queria colocar em prática, né? Abri o escritório, comecei, isso eu tô falando de 10 anos, tá? Abri o escritório, me especializei e comecei os meus atendimentos, co-work, né? Na época e ainda não tinha o escritório, tá? Isso foi antes. E posteriormente que eu vim, abri o escritório e a demanda, por que eu abri esse escritório? Porque eu vi que a demanda do Direito de Família das mulheres, muitas mulheres me procuravam pra resolver esse problema, esses conflitos familiares. E daí, deslanchou a minha carreira. Montei meu escritório e tô aí na sala bota diária, que não é fácil, mas é uma paixão imensa, é um prazer, é uma alegria. Doutora Daniele, você já disse, né, que o seu foco principal é o Direito de Família, mas existem outras áreas também em que o seu escritório atua? Sim, claro. Aqui no meu escritório, além do Direito de Família, né, eu tenho os meus parceiros, advogados, que nós trabalhamos juntos, e a minha expertise é em Direito de Família e Direito de Licitações e Contratos. Licitações e Contratos eu atuo pra grandes empresas, tá? Pregão eletrônico, pregão presencial, licitação no geral. As outras áreas, eu tenho meus parceiros, de trabalhista, penal, cívico, algumas áreas do cívico que eu não atuo, mas sempre que o cliente chega no meu escritório, aqui, devido a parcerias, eu atendo sim, meu escritório atende sim. E durante aí praticamente o último ano, a gente acompanhou várias mudanças no mundo inteiro, em todos os segmentos. Houve algum serviço que mais se destacou, que mais teve procura nesse período? Carina, é, ouve sim, durante esse momento que estamos passando, no transcorrer do ano de 2019, final de 2019, 2020, agora estamos indo pro 2021, a demanda maior, assim, do serviço do meu escritório foi a questão de demandas de divórcio e as demandas de convivência, né, dos pais com o filho. Então, essa regulamentação dessa convivência, devido a esse isolamento. O divórcio que eu entendi, Carina, é interessante a todos que nos assistem, que anteriormente, aí eu tô falando que tem 10 anos que eu milito nessa área, as pessoas não me procuravam pra divorciar, Carina, e era por falta de convívio, né, se desgustavam, não tinha mais aquele convívio. Hoje, já de 2019 pra 2020, as pessoas já bebem o divórcio porque tá com esse excesso de convivência. É estranho, porque anteriormente é porque não tinha muita convivência, já virou aquela, né, aquela rotina, não tinha mais aquela graça. Agora, esse período todo, essa convivência, esse excesso de convivência também, isso intensificou ainda mais os casais, né, que já estavam enfraquecidos, já tinham já as suas cicatrizes, os seus problemas, os seus conflitos, e é que agora, nesse convívio, nesse lar, esse diário, essa mudança de rotina, romperam. Mas, no entanto, eu cheguei à conclusão aqui dos meus clientes, aqui do escritório, do que eu analiso, que eu estudo muito sobre essa área, porque tem que estar sempre atualizado, É o que falta nos casais, nesse casamento, hoje em dia, é a cumplicidade, né? Eu tô dizendo que não só casamentos também, como uniões estáveis. Eu acho que a cumplicidade é o pilar das relações familiares, que é a cumplicidade, a afetividade, mas acho que o pilar de tudo mesmo é a cumplicidade. Então, as demandas que eu tive mais no escritório foram divórcio e regulamentação de convivência. Já na licitação e contratos, muito pregões, né? Pregões eletrônicos, inclusive teve atualização agora da lei de licitação, né? Ela foi atualizada, então passou hoje, como tem essa tecnologia, os pregões estão, vamos dizer assim, 90% tudo online. Então, isso facilitou muito. E tá aí a minha vida diária na advocacia. É isso. E como é que vocês facilitam o acesso dos clientes para chegarem até vocês? E como é que é a interação com seus clientes? Bom, primeiro ponto, como eu facilito? Carina, eu estudo muito. O advogado hoje que não se atualizar, o advogado que não estudar, eu acho que qualquer profissional, ele tem que acompanhar essa era moderna. Essa revolução da tecnologia. Hoje eu sei um pouco de marketing jurídico. Hoje eu sei um pouco de gestão de escritório através dessas plataformas que são oferecidas no mercado. Hoje eu entendo um pouco desse atendimento online pelo WhatsApp, pelo Telegram. Eu tenho um blog, tá? No meu site, eu tenho um site que tem um blog que eu falo de temáticas muito relevantes, temáticas atuais. Tem meu Instagram também, que lá tem muito conteúdo, muito relevante, muito atual. Essa toda a nossa realidade, as decisões de tribunais superiores às recentes. Eu facilito através de muito estudo de mentorias que são meu suporte, tá? Que o advogado tem que estar atualizado. E as ferramentas de tecnologia, da questão do WhatsApp, do Telegram, das redes sociais em si e o blog, que é fundamental. E sobre a sua relação, o seu vínculo com os clientes? Pois bem, esse vínculo, eu falo que não é só... A gente não tem só que manter o cliente na carteira de clientes. A gente tem que criar um relacionamento. E essa seara de direito de família, você vai lidar com sentimentos, com intimidade, com a privacidade do seu cliente. Então, a primeira coisa que eu... A minha relação, primeiramente, desde o atendimento do WhatsApp, é ser um bom ouvinte. Então, a minha relação é ser um bom ouvinte, é ser uma amiga, é ser uma psicóloga também, porque a gente ouve muito. E eu tento sempre dar importância ao feedback do cliente, ao que o cliente necessita. Eu estou sempre em contato. Meu telefone fica 24 horas ligado. Mas você consegue? Consigo. Eu amo o que eu faço. Então, essa relação, eu procuro deixar muito próximo. Aqui no meu escritório, eu tenho uma sala, tá? Com uma estrutura. Esse direito de família, ele exige do advogado uma estrutura para que receba esse perfil de clientes. Esses perfis de clientes. Por quê? Porque tem que ter mais proximidade. Não é aquela toda formalidade. Muitas das vezes, eu estou aqui com esse blazer, eu tiro o blazer, eu deixo o cliente mais à vontade, porque é um momento ali que ele está colocando para fora aquele sentimento, aquele sofrimento. Então, esse relacionamento, eu tento ser mais próxima possível, eu tento sempre atender, procuro sempre estar antenada no que ele diz, no que ele necessita, peço feedback, para que eu possa atender da melhor maneira possível, sempre atendo o meu cliente como o único, é aquele personalizado, aquele atendimento ali que está focado, interessado, e sempre ouvindo. E sobre os recursos tecnológicos, o que isso tem facilitado, tem impactado na sua atuação, na sua rotina? Olha, os recursos tecnológicos veio para revolucionar. Tudo bem que ajuda bastante essa questão de contato com os clientes, mas no meu perfil de clientes aqui do escritório, os clientes preferem, até, lógico, obedecendo as medidas de protocolo de segurança, ao atendimento presencial. Porque é muito humano, é uma intimidade, é uma vida do cliente, é muito intenso o que ele está passando ali, é um sofrimento muito particular de cada um. Mas as ferramentas ajudaram muito, eu, por exemplo, eu tenho aqui a gestão do meu escritório online, a plataforma online, tenho também a questão do financeiro, que inclui também que pagamento de boletos, tem ferramentas que nos fornecem, isso facilita bastante, até a forma de pagamento, tanto do boleto, tanto online, tanto cartão de IP, que anteriormente não tinha. E também agora eu agreguei a questão da inteligência artificial. Muitos questionam que a inteligência artificial pode prejudicar os profissionais, eu vejo o contrário, eu observo o que eu fiz, eu agreguei ela ao meu escritório para que ela me dê o suporte, para que ela seja em favorecimento a mim. Então, também uso essa inteligência artificial aqui, que me ajuda bastante, que me dá um suporte, e eu acho que todos, como eu penso e analiso, temos que estar atualizados, temos que sempre buscar acompanhar essa era tecnológica de hoje em dia. E, Daniela, sobre os projetos futuros, as novas metas, o que você tem aí previsto para 2021? Karina, minhas novas metas é continuar os meus estudos, muitos estudos, continuar as minhas três mentorias que eu faço em áreas diferentes, mas que agregam valores ao meu escritório. Eu estou com o escritório, já adquiri a minha sede, já está em forma, eu já pretendo lá em cima, já também expandir, mais ainda, essa questão das áreas, de trazer mais advogados para até atender mesmo no meu escritório, porque hoje eu sou, desde quando eu abri o escritório, eu advogo sozinha, faço somente com parcerias, não tenho sócio. Minhas metas é atingir mais ainda o Brasil inteiro, eu tenho ações no Brasil inteiro, em Minas, em Distrito Federal, no Acre, expandir mesmo em outras áreas, conhecer mais, e estou já engajada nos estudos para o mestrado, porque eu quero ser uma professora, eu quero ser uma mestre no direito de família, que é o que eu mais, e que eu sei fazer. Doutora Daniele, muito obrigada pela sua participação aqui no programa e muito sucesso aí nos seus projetos. Obrigada, obrigada a vocês, bem-vindos espectadores, eu fico muito feliz, estou sempre à disposição, e um forte abraço a todos. Obrigada. Eu conversei com Daniele Santos, advogada e fundadora do Escritório de Advocacia, Daniele Santos. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima. Valeu. Pronto? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho